Tem surpresa de Deus chegando pra tua vida sentimental, viu? Eu não sei quem é que foi embora Não sei quem foi que disse que te prometeu Não sei quem foi que te prometeu que te disse que ia voltar Não sei o que é que tá acontecendo na tua vida sentimental, nem o que aconteceu Nem me interessa, mas eu tenho um recado de Deus Pro povo aqui também que tá esperando no Senhor que é solteiro, que é solteira Deus tá dizendo pra ambos, ó Pra pessoas que foram embora aí da sua vida e prometeram voltar e quebrou seu coração Deus tá dizendo, eu vou marcar em contra, é restauração e restituição E pra pessoas aqui que estão esperando no Senhor, Deus tá dizendo Fica esperto, fica esperta Porque o teu milagre ia estar faltando um triz assim, ó Pra poder chegar Tem alguém especial aí Que vem pra poder cuidar de você, lhe tratar bem E te dar carinho e atenção Vão ver você subindo, descendo, sorrindo, não vou entender nada É o amor que entrou na tua vida Receba aí, porque Deus cuida, viu? Dos mínimos detalhes É forte, Brasil!